Olá, meu nome é Silvana, eu sou fisioterapeuta e neste vídeo eu vou ensinar a avaliar o pé diabético. A avaliação do pé das pessoas com diabetes é um instrumento bastante importante para a detecção precoce de ulcerações que podem evoluir para amputações. Para avaliação da sensibilidade hoje existem instrumentos avaliativos bastante úteis, sendo que atualmente o mais utilizado é o monofilamento ou teste do estesiômetro. Porém é importante salientar que a avaliação do estesiômetro deve ser completada como por exemplo a avaliação da sensibilidade vibratória que pode ser feita com diapasão ou pela avaliação da sensibilidade cutânea feito com chumaço de algodão ou ainda pela avaliação dos reflexos patelar e equileu realizada pelo martelo de reflexos. O estesiômetro é um kit de avaliação composto de seis monofilamentos de cores diferentes de comprimentos iguais mas de calibração distinta. Eles ficam acoplados em um suporte contidos em um tubo transparente. Para a avaliação do pé diabético, antes da realização inicial é importante que o paciente esteja em um ambiente calmo, ele pode estar deitado em decúbito dorsal ou seja de barriga para cima e uma simulação deverá ser feita para que ele compreenda o que deve sentir na hora do teste. O monofilamento então pode ser aplicado em sua mão, em seu cotovelo ou na sua face e ele deve ser orientado a responder sim assim que o monofilamento encostar em sua pele. No seu pé serão utilizadas quatro regiões distintas da face plantar. A falange distal do hálux, o primeiro, o terceiro e o quinto metatarso. Deverão ser realizadas três aplicações aleatórias em cada um dos pontos observados, sendo que duas são reais e uma simulada onde o monofilamento não irá encostar na pele do paciente. Vamos realizar? Olá, eu vou aplicar este filamento em sua pele, no seu pé e assim que você sentir que ele encostou na sua pele você irá me responder sim. E em qual pé você sentiu, se direito ou esquerdo. Essa é a sensação. Sim. Combinado? Ok. Vamos lá. Sim, direito. Sim, esquerdo. Sim, direito. Sim, direito. Sim, direito. Sim, esquerdo. Se o paciente responder incorretamente a duas dessas três aplicações em cada ponto, o teste é considerado anormal e a sensibilidade ausente. Já para a realização da avaliação da sensibilidade vibratória com o diapasão, o paciente também deverá ser mantido na mesma posição em um ambiente calmo e uma simulação também será realizada para que ele compreenda o que deve sentir. Então, o diapasão poderá ser colocado em uma preeminência óssea, vibrando o que pode ser o cotovelo ou a clavícula, para que o paciente compreenda a sensação. No pé, o diapasão será colocado na preeminência óssea da falange distal do hálux e essa aplicação deverá ser realizada três vezes, sendo que duas delas serão reais e uma simulada, onde o diapasão será colocado sem vibrar. Vamos lá? Agora eu vou utilizar esse instrumento. E quando eu colocá-lo no seu pé, essa é a sensação que você deverá sentir. Você vai me responder sim, assim que sentir, se direito ou esquerdo. Combinado? Ok. Vamos lá. Sim, direito. Sim, esquerdo. Sim, direito. Sim, direito. Se o paciente responder incorretamente a duas dessas três aplicações, o teste é considerado anormal e a sensibilidade ausente. Essa avaliação nos permite identificar o risco de lesão do pé, classificar a condição clínica do paciente, assim como a peridiosidade de seu tratamento. Muito obrigada. 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 Obrigada.